Um acidente em Porto Belo envolveu três veículos e uma motocicleta, na Avenida Governador Celso Ramos. Segundo o motociclista, a fila parou repentinamente, o que provocou um engavetamento. O condutor de um montana foi atingido na traseira por um palio, que foi atingido pela moto, que por fim foi atingida pelo gol. O casal que estava na moto foi arremessado no chão. A mulher reclamava de dores nas costas e, após ser socorrida pelo corpo de bombeiros, foi encaminhada ao pronto atendimento.